A Cacher, líder mundial em soluções de limpeza, já conhecida por inovar com suas lavadoras de alta pressão, que economizam até 80% de água, traz hoje um novo produto, pensando em conservação do meio ambiente e ainda mais economia, que é o kit para reuso de água. Com esse produto, águas que são captadas pela chuva ou que seriam descartadas por sua lavadora de roupa podem ser reutilizadas na lavadora de alta pressão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto